Frederic Vassar chegou com tudo na Ferrari. O francês, que até então era chefe da Alfa Romeo e chegou para assumir o lugar de Mattia Binotto, já deu várias declarações tocando nas feridas da Ferrari, dizendo que vai trabalhar nos pitstops e nas estratégias para a próxima temporada. Agora, Vassar também disse que é bom ter amigos na Fórmula 1, mas que vai bregar com todo mundo se for preciso, inclusive com o amigo Toto Wolff, chefe da Mercedes. E você, acha que Frederic Vassar tem a postura necessária para lidar com a Ferrari? Acredita que esse começo promissor até aqui do novo dirigente vai refletir no desempenho da equipe italiana nas pistas? Deixe aqui nos comentários que eu quero saber sua opinião.